E aí hominídeos, tudo bem? Eu sou a Laysa e hoje nós vamos falar um pouco sobre as abelhas e a legislação. Segue a vinheta! Vamos começar a falar de alguns órgãos ambientais e o principal deles, que é o CONAMA. O CONAMA é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, no qual ele se torna um órgão responsável por deliberar políticas ambientais a fim de preservar os recursos naturais, através de leis, resoluções e outras normativas. Por exemplo, o ICMBio e o IBAMA são órgãos ambientais regulamentados pelo CONAMA. Mas quem são esses órgãos ambientais? O IBAMA é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Ele é quem fiscaliza algumas ações e políticas ambientais visando preservar o meio ambiente, podendo também aplicar multas ambientais. Já o ICMBio é o Instituto Ticumente de Conservação da Biodiversidade. É nele que as unidades de conservação são criadas a fim de proteger espécies nativas, tanto de fauna como de flora. O ICMBio também monitora e protege essas unidades de conservação de acordo com o plano de manejo de cada uma. Bem, como vimos, esses dois órgãos têm algo em comum, que estão regulamentados através de alguma lei ou diretriz. Mas como se trata das abelhas? Como elas são vistas perante a legislação ambiental? Bem, para isso temos que voltar lá em 1998, que é quando o IBAMA publica a portaria nº 93, do dia 7 de julho. Nessa portaria fala sobre a importação e a exportação de fauna silvestre, além de definir o que são esses animais. A apis melífera, por exemplo, ela é considerada como uma fauna doméstica. Então, é a partir dessa lei que são originadas outras resoluções de leis para o uso, criação e manejo das abelhas. Portanto, para a criação de abelhas nativas ou abelhas cifrão, o CONAMA define as regras e conceitos sobre a meliponicultura. A resolução 496 de 2020. Porém, as resoluções do CONAMA são de âmbito nacional. Ou seja, caso essa lei não se encaixe naquele ambiente, realidade sociocultural ou outros fatores socioambientais, cabe aos órgãos estaduais competentes adequar suas próprias diretrizes através de leis regionais ou locais. Alguns estados brasileiros já possuem legislações estaduais para meliponicultura e apicultura. No estado do Tocantins, ainda não possui uma lei específica sobre a criação de abelhas, sendo regulamentada ainda pela lei 496 do CONAMA. Nesta mesma resolução, são definidos alguns conceitos, como mel, própolis, recipientes iscas, meliponários, apiários e outras características relacionadas ao manejo das abelhas. É vista, então, a importância dessas leis para as pessoas que criam abelhas e dependem dessa atividade, tanto em meliponicultura como em apicultura. Falando sobre isso, como podemos fazer para regularizar um meliponário? Bom, existem alguns requisitos mínimos necessários para o órgão ambiental competente autorizar o manejo das abelhas nativas, como, por exemplo, a localização do meliponário, as relações das espécies que vão serem criadas, os dados do produtor, como o CNPJ, CPF e algumas informações a mais sobre as colônias que vão ser adquiridas. Após isso, o meliponário, uma vez autorizado pelo órgão ambiental, ele deve ser escrito no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras, conhecido também como CTF. O CTF é importante para todas as pessoas que criam abelhas, a fim de estarem regularizadas com a lei. Porém, o CTF só é obrigatório para colônias que tenham acima de 50 colmeias. Também, os meliponários que estão regularizados com a lei podem comercializar colmeias, desde que essas sejam originadas de colônias matrizes. Essas colônias matrizes podem ser adquiridas de acordo com o artigo 6, que diz que podem ser capturadas através de ninhos e iscas ou através de resgate das colmeias. A criação das espécies de abelhas nativas só podem ser criadas na região de ocorrência das mesmas. Caso seja de outra região, pode ser autorizada pelo órgão, desde que feita uma análise de risco. Quanto às infrações ou multas, de acordo com o Decreto Federal de 6514, matar, perseguir ou caçar espécies da fauna silvestre pode chegar a R$ 500,00 por indivíduo, que não corre risco de extinção, e até R$ 5.000,00 por indivíduo, se eles estiverem na lista oficial de espécies extintas. A multa também se aplica à modificação ou destruição de ninhos naturais. As abelhas nativas são definidas pela Resolução 346 como parte da fauna silvestre brasileira. Portanto, a criação, mandejo e licenças para a instalação de meliponários será regida pela Instrução Normativa do IBAMA nº 7, onde os meliponários que contêm a partir de 50 colmeias precisam de autorização prévia, autorização de instalação e autorização de uso e manejo. Dependendo do local, os órgãos competentes municipais ou estaduais, essas licenças podem ser necessárias ou não. Quanto ao resgate de colônias na natureza, infelizmente não temos um regulamento nacional. cabendo aos estados ou municípios instruírem normas, leis e resoluções para que os órgãos tenham a competência para essa ação. Temos apenas uma Instrução Normativa de nº 141, de 2006, que regulamenta o controle e o manejo da fauna sinatrópica nociva. A fauna sinatrópica nociva é descrita como um todo animal da fauna silvestre que utiliza recursos em áreas entropizadas, como ambientes urbanos, ou que podem fazer mal e trazer risco à saúde da população humana. Sendo assim, alguns estados, como o Tocantins, carecem de legislações estaduais para a captura ou resgate desses nios na natureza. Em São Paulo, possui uma das leis mais rigorosas e ajustadas sobre o manejo das abelhas sociais nativas, onde deve ser sempre atualizado o número de colônias e espécies adquiridas no sistema de gestão da fauna. Em estados como Amazonas e Goiás, é necessário uma autorização junto ao órgão ambiental para poder retirar os nios da natureza. Já na Lei Estadual da Bahia, isso não é necessário. O resgate é voluntário, desde que haja uma autorização de supressão vegetal onde os nios estão localizados. Para finalizar o vídeo, vou falar um pouco sobre a ADAPEC. A ADAPEC é a Agência de Defesa Agropecuária e ela realiza um trabalho de cadastro dos criadores de abelhas sem cunhão visando conhecer a realidade do Estado e colaborar mais com a preservação das abelhas. E é isso, pessoal! Gostaram? Não esquece de deixar suas dúvidas e comentários aqui embaixo e de lançar um joinha para a gente. Compartilhe esse vídeo com mais amigos e não esquece de se inscrever para receber os próximos vídeos que irá por vir. Convido vocês também a assistir o vídeo anterior que é sobre a propriedade do própolis com a professora Jaqueline e o próximo vídeo que fala sobre o desaparecimento das abelhas com a Ana Clara. E é isso, pessoal! Venha ajudar a gente a polinizar o saber e aumentar a nossa colmeia. Até a próxima!